Fala pra eles, tudo beleza? Tô no canal e hoje, gente Se liga nessa Belezura, se liga no que Eu estou plástico já jogar Gente, é isso mesmo GTA 3, mano Mano, esse foi o GTA Que basicamente Revolucionou tudo, velho, foi o primeiro GTA em 3D E hoje, eu vou conhecer o jogo Junto com vocês, porque É, eu já joguei ele Só que foi há muito tempo atrás e foi no PS2 Velho, no PC eu realmente Nunca joguei, então Sem mais delongas, vamos lá ver como que é Esse jogo, beleza? Bora lá Iniciar novo jogo Olha a tela de carregamento, mano Que foda Que isso, mano Mano, depois eu vou melhorar os gráficos, tá Eu não sei muito bem como funciona ainda A melhora dos gráficos Mas o gráfico é basicamente isso, velho Carai Ah, gente E o nosso personagem Ele não fala nada, mano É tudo em 3D, mas Ele não fala nada, sabe Ele é mudo Entendeu? Eita É perda de tempo Eita porra Véi, eu já baixei o jogo em português Traduzido, tudo Muito bom Na moral Opa, ele foi preso Né? Tá indo ali no cangurão Junto com a polícia Ok E tem outra van ali seguindo eles Ok Depois eu vejo ainda, tá Eita O que que tá acontecendo? Com esse lugar no subúrbio O rádio lá Onde podemos descansar Mas minhas mãos estão ferradas Melhor eu se for fugir Ok Vamos lá, então Mano Olha, o jogo ele é Um pouco difícil de controlar Mas é basicamente isso, velho É, você entra no carro com enter Não muda muita coisa E agora você tem que Que ir lá naquele lugar lá Né, velho Naquele lugar que tá marcado lá Em rosa Beleza Vamos lá, então Gente, já deixa o like aí, tá bom? Que eu tô muito animado com GTA 3 Se você quiser uma série Aqui no canal de GTA 3 Deixa muito like E se inscreve no canal Que eu posso trazer Não vou prometer nada, né Porque a gente tá acionando Se tá parado, mas Tudo bem Eu posso trazer sim Mano Mano Eu tô jogando GTA 3, moleque Cote Onde que é isso, velho Carai, velho Olha esses gráficos, mano Tipo assim Os gráficos não são tão bons, mas Meio que Não importa Porque o jogo Ele é de 2002 2001 Eu não sei direito Mas de qualquer forma Tá chegando Eita porra Pera aí É aqui, ó É aqui Ok Chegamos, gente Chegamos Ok Beleza Eles são fugitivos Cadê? É normal do GTA, né, velho Ah Aqui é o lugar de salvar o jogo, gente E ali tem uma garagem Pra guardar um veículo Legal Opa Já mudaram de roupa Ok Mano Esse jogo aqui Ele já começa com as missões Mas ok É, vamos lá Mano Os gráficos são muito estranhos, velho Na moral Mas tudo bem, né, velho É É um jogo antigo, né Só pela Nostalgia Eu acho que merece o like aqui de vocês Merece? Merece, merece, né Eu sei Isso aí, gente Vamos lá Ok Esse é o grupo do Luigi Vamos entrar pelos fundos Opa Garotas do Luigi O que quer dizer isso? Eu não sei Esse aqui parece Július, velho Não parece? Carai Ok Mano O jogo já começou no pique, mano Fazendo as missões Muito louco Ok Vocês podem perceber que ele é todo calado Porque ele basicamente não fala O personagem ele não fala nesse GTA Eu acho que seria legal, velho Ter um GTA 3 remasterizado, sabe Com gráficos melhores Se é que já não tem no PS4, né Aham Uma das minhas garotas precisa de uma carona Então acha, arranja o carro e pega na clínica E a traga aqui Ok Que isso, ok, velho Ok Ali, velho Esse aqui parece muito Július Caraca Ok Opa, opa, opa Eita, porra Ali, ó, um veículo Esse aqui mesmo Vamos pegar a Misty Eu não sei quem é Misty Mas vamos lá pegar ela, gente Vamos dar a volta aqui, ó Mano, o jogo ele é todo estranho, né Eu não sei se tem código pra esse GTA Tipo, macete Mas eu não quero muito saber de macete Mas eu não quero muito saber de macete por enquanto não, né Eu quero só apreciar as missões do jogo e tudo mais E se vocês quiserem em continuação eu posso trazer Eita, eu acho que eu passei um pouco, hein Beleza, vamos lá Eu acho que aqui Eu atapelei uma pessoa ali sem querer, mas tudo bem Caraca, velho Eita Ali você é uma vida, velho Aquilo ali parece Ok Oi Misty, tudo bom? Opa, foi mal aí, velho Os gráficos são assim mesmo, velho Não tem como melhorar Mas tudo bem, velho Tudo bem, tudo bem, tudo bem Como eu disse, o que vale é a nostalgia, né, gente? Você já sabe, né? Se tá gostando do vídeo, velho Deixa muito like aí Que eu posso trazer mais GTA E outros jogos também, velho Não vai ter só GTA No canal não, velho Não vai ter só The Sims também Vai ter muitos outros jogos Opa, a missão comprida Ahn, ahn Ahn, ahn Uh, ok Eita, velho Vamos fazer mais missões Não bata na minha puta Ok Luigi disse Para lhe dar isso, então Aqui, aqui, peça Ok É um novo arroz na rua Que vai pelo nome de Spank Algum homem que se conhece Ha sido introduzido Essa droga A minha garota Na porta do porto Com o harbour E introduz Uma batata A sua cara E então Pegue seu carro Resprue Eita, o cara Tá bolado Tá putaço Mas ok, vamos lá Tela de carregamento Toda hora Parece um jogo aí Que eu não vou Mencionar Mas, né Começa com The Sims E termina com quatro Eita, velho Eita Toma Toma Ganhei uma Lucille, velho Ganhei uma Lucille Beleza Vamos pegar essa vanzinha Aqui mesmo E vamos lá Tô animado, velho Tô animado Vocês tão animados Vocês tão gostando do vídeo Eu tô, velho Eu tô gostando de gravar Eu espero que vocês estejam gostando Vamos lá Mano Esse jogo aqui Meu Deus, velho Parece ser bem interessante A história dele Tipo, já começa fazendo missão, velho Depois você tem a opção De continuar fazendo missão ou não Mas Eu quero fazer as missões, velho Depois Eu posso fazer um vídeo Sem fazer as missões, sabe Só explorando o jogo E tudo mais Oh Oh Ah Ah Pegar meu carro E pintar ele Ok Esse aqui é meu carro? Ok Vamos repintar o nosso carro então, velho Caralho, mano Do lado o cara veio e Tirou a gente do carro Vamos lá naquele lugar lá, né O lugar de pintar, se eu não me engano Olha Algumas coisas lembram de reteação Não, né, Smite? Velho Mas a cidade que se passa Eu acho que é Liberty City Eu não tenho certeza Mas eu acho que é isso É a mesma cidade do GTA 4 Não, velho Eu não sei se é a mesma cidade Mas eu sei que não é a mesma do GTA San Andreas Uma cidade completamente diferente É aqui, né Opa Foi mal Poste Ok Entrando Caralho, velho Mil reais Ah, tá Entendi Dessa vez é de graça Menos mal Ok Esconda o carro no beco do Luz Pelo amor de Deus, velho Não bate o carro porque o carro tá novinho Ok Nossa O carro ficou novo mesmo, hein, velho Caraca, mano Meu objetivo nesse canal, velho É fazer série de todos os GTAs, sabe Basicamente Basicamente Porque Eu gosto de GTA, velho Tanto quanto eu gosto de The Sims Então Eu quero fazer série de todos os GTAs Inclusive os 5, o 4 O San Andreas Que eu já tô fazendo a série só aqui, né Então Eu quero zerar todos os GTAs aqui no meu canal, sabe Eu gosto muito de GTA Eita Fechou Aí Missão concluída 4 mil de dinheiro Meu Deus do céu, velho Legal Vé, agora vamos explorar um pouco a cidade Antes do vídeo acabar Porque eu não quero um vídeo muito longo Ei Você, moço Cheio de espírito Caraca, velho Eu bati só uma vez Já matou ele Caralho E você, cara Matou Já que você tá deitado Aproveita e morre Gostei, velho Ô, mano Eu gostei do jogo, tá Eu gostei do jogo Olha, velho Ambulância, mano Caralho, mano Vamos andar um pouco pela cidade Pera aí Ai, caraca Opa Tudo bom, polícia? Mano Você vir da louco Vou pegar o carro da polícia Uhul Eu sou muito vida louca Vamos andar um pouco pela cidade, gente Beleza? Vamos lá Eu não sei, velho Eu não conheço muito essa cidade, velho Como eu disse Eu joguei muito pouco GTA 3 O San Andreas foi o que eu mais joguei, velho O San Andreas eu jogo desde PS2, PC e agora até no celular Mas GTA 3, velho Eu nunca joguei Tem até praia aqui nesse jogo, né? Olha a praia Ah, legal, velho Legal Caraca, velho Esse carrinho anda muito, hein? Você tá doido Ih-ha Segura, piau Tchunananan Pau Ah, velho Eu queria causar um pouco de discórdia Nessa cidade Mas eu vou Eu vou só dar uma volta mesmo Eu cansei do carro até a polícia, tá? É Beleza, vamos lá, gente Vamos lá Isso aí Vamos dar uma olhada no mapa, gente Vamos dar uma olhada no mapa Não tem mapa Não tem mapa Ok? Não tem como ficar ali também, né? Não tem como olhar o mapa pelo visto Se eu tiver errado, me... Corrigem aí, tá? Mas pelo visto não tem como Eita Caraca, velho Jogo louco, mano Onde eu tô, velho? Onde eu tô? O doco de... Eita Porra Caraca Ele tem duas polícias Ai, velho Eu ia falar Que gráficos lindos Mas não Não Ai, ai Ok Vamos lá, gente Ui Bah Velho Aqui eu perco mil reais mesmo Pelo amor de Deus Me disse que não Caraca, velho Mil reais mesmo Ah, mas pelo menos a polícia para de correr atrás de você, velho E olha esse carro, mano Meu Deus do céu Deixa eu ver Tem uma casa ali pra comprar, velho Ou será que é a minha casa? Eu acho que é a casa pra eu comprar, não Eu não sei, velho Eu não sei se tem casa pra eu comprar nesse jogo Não, velho É a minha casa mesmo Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente Opa Cadê o carro que tava ali? Mano Não, velho Ah Eu perdi o carro que tava aqui Ah, velho Sacanagem Beleza Beleza, beleza, então Ah, ok Fechei ali Vamos salvar Sim Ok Jogo salvo E, gente Seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui, velho Caraca, velho Ele anda assim, muito estranho, velho O GTA Nandaú Oh 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 Se vocês quiserem me dar dicas de como jogar GTA 3 De lugares onde tem moto, essas coisas, tá? Onde tem arma Porque eu não quero usar muito cheat Porque às vezes perde a graça do jogo, né? Não importa o jogo Perde um pouco a graça Mas eu vou terminar por aqui, tá, gente? Eu vou jogar um pouco aqui para explorar um pouco mais o jogo O início aí do jogo, vocês viram, né? Logo fazendo as missões e tudo mais Mas, seguinte É isso aí, gente Deixem muito like Se inscrevam no canal para mais vídeos de GTA 3 De GTA Sonata De The Sims e tudo mais E é isso, gente Beleza? Eu vou terminar o vídeo por aqui E falou, gente Até a próxima Tchau